Vamos agora com a informação ao vivo, é o André que está com a gente hoje lá em Joinville, deixa eu ver se ele está já pronto para trazer as informações de um caso da região. Ô André, me explica essa situação. Desentendimento entre vizinhos, aquela popular fofoca que quase termina em morte, termina em uma ocorrência policial, é isso? Que história é essa? André Pereira, uma ótima noite de quinta-feira, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Noto, boa noite para você, para quem nos acompanha, para a gente ver como o negócio está violento, né? Então essa fofoca aí, pessoal, começou a falar um da vida do outro, duas mulheres que moram em Guaramirim, em um condomínio no bairro Corticeiro, um bairro de Guaramirim. O que aconteceu? Então uma começou a falar mal da outra, aquela coisa toda de condomínio, e aí a coisa virou algo maior ontem, com a situação que uma delas, pelo menos, tem duas versões desse fato, mas eu vou contar a primeira versão. Uma delas teria esfaqueado a outra, ou seja, agredido com facas, inclusive essa mulher que está ali por volta de uns 30 anos, na faixa de etária dos 30 anos, teve que ser levada para o hospital. Essa é uma das versões. Outra versão, que inclusive a mulher que teria esfaqueado, que está contando, é que o filho dela, de 14 anos, ou seja, menor de idade, que teria esfaqueado essa vizinha. Mas tudo motivado pela fofoca, né? Ou seja, cada uma falando da vida da outra ali, começou a coisa a ficar mais brava, eles começaram a brigar, e aí rolou esse desentendimento aí, chegou as vias de fato, né? Zanotto, imagina, a pessoa foi encaminhada ao hospital, claro, ela está bem, mas foi complicada essa situação. Então tem essas duas versões do fato, mas nas duas é o mesmo motivo, é uma falando da vida do outro, acabaram se desentendendo. Isso aconteceu ontem à noite, ali, tarde e noite, em Guaramirim. Ou seja, a gente fala que o negócio está violento, né? Que a coisa está ficando, parece cada vez pior. Mas imagina, Zanotto, vizinhas que acabaram brigando aí, claro, todas foram encaminhadas ali para a delegacia de polícia, inclusive o conselho tutelar foi chamado, né? Afinal, o menino que está envolvido também, filho de uma dessas mulheres, tem 14 anos e chama atenção aí pela violência, Zanotto.